Bom dia, patroa! Tá vindo! Tá vindo o quê? O trem! Não tem o pé? É, amor! Quer dizer, não entendi foi nada! Oi pra você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro, através da minha vida, um pouquinho dessa Suíça pra vocês. O que é a dia nesse tempo? Olha o céu! Praticamente todo azul. O sol aqui, maravilhoso! É isso que a gente gosta no inverno. Sim, a gente tá no meio do inverno com esse sol. Há um ano atrás, tem uma foto aí comprovando que é verdade, estava a menos 10 graus. Você tem noção do que é menos 10 graus com a sensação térmica de menos 18? E hoje dá o quê? Mais 15 graus? Isso é uma diferença tipo de 25 graus? Meu, é incrível! O ano passado estava menos 15 e esse ano está mais 15. Gente, o tempo está mesmo muito estranho. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva pra você não perder os próximos vídeos. Eu e Magali moramos precisamente em Zurique, na Suíça. E mostramos assim um pouquinho a vida de dois estrangeiros neste mundo. Então, seja muito bem-vindo. E aí, o que a gente vai aprontar hoje, garota? Hoje nós vamos fazer um tour pela maior estação de trem da Suíça. Quem não conhece, mais conhecido como... Eu ia falar em alemão, não vai adiantar nada. Que, no caso, é a HAB. Que, no caso, é HB. Em português, né? Que o H tem som de HA. Essa é só uma abreviação, mas o que significa? HAB. Português? Estação Central. De Zurique, no caso. Essa aqui, ela é quase um shopping. Ela é bom que, pra final de semana, no caso, no domingo, nada funciona na cidade em si. Nas ruas, nada funciona. O único local que funciona é nas estações. Principalmente na Estação Central, que tem mais opções. Tem mercado, algumas lojas, alguns pequenos restaurantes, não igual na rua, mas tem também. Vamos mostrar tudo hoje pra eles. Com certeza. Vai ter comida, então? Ah, mas eu já tô com fome, porque tem gente aí que comeu e não me deu comida. Você tava na rua, bem feito. E aí, o que que ele faz? Come sozinho e esquece de mim. Eu não esqueci, eu só comi tudo sozinho. Eu lembrei, lembrei de comer sozinho. Né? É a primeira vez que a Magali vai no banheiro, no trem. Não é a primeira vez. Então, você cagou, né? Hum. 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 Chegamos. A gente pegou exatamente aquele trem que passa pelo aeroporto. Ou seja, o aeroporto é pertinho. Tem uns trens que vem até direto do aeroporto até aqui. Às vezes, você vai ficar umas 5, 6 horas no aeroporto de Zurique. É uma possibilidade, assim, pra você pegar o trem e em 5 minutos, ou 6, ou máximo 10, digamos assim, com uma estação antes. Você tá dentro do centro de Zurique, ou seja, vai por sua responsabilidade. Não que depois você perca seu avião aí e diga, ô Alex, eu fui na sua recomendação. Mas sério, muita gente faz isso. Ou se você tiver mais que 5, 6 ou 10 horas ali de escala, vale muito a pena, porque você chega aqui na estação central. Você deve estar se perguntando, ah, mas vocês já fizeram vários vídeos na estação central, já conheço. Mas hoje a gente vai fazer um diferente, mostrando cada detalhe, cada loja, cada lugar que tem aqui diferenciado. Porque tem muita gente que, às vezes, gosta de fazer um tour pela Europa e vem de trem, em vez de vir de avião. Então tem aqui alguns lugares, sala de espera, alguns lugares que você pode comprar no mercado. Então, assim, é um tour mais pra quem quer conhecer, e quando estiver passando por aqui, o que pode fazer, o que tem disponível na estação central. Essa é a parte mais velha que vocês vão ver da estação central, onde tudo começou. Essa é a parte superior, mas hoje em dia tem muitos, mas muitos túneis que passam trens também. Ou seja, a coisa mudou muito por aqui. Bom, tem túneis que tem décadas e talvez meio século, talvez, né, não sei, não tenho certeza. Porém, tem alguns que foram inaugurados nesses últimos tempos. E é uma estação linda, parece até um aeroporto, a gente vai mostrar também pra vocês. Eu fico gamado toda vez que eu passo ali, na verdade, acho que é até mais bonito que o aeroporto. Tem até cristais de Swarovski pendurados. Bom, se é de Swarovski, eu não sei, só sei que tem pendurado, sim. Tá sentindo cheiro? Cheiro de comida? Não, era de maconha. Ah, isso eu senti. É normal o povo fumar maconha por aqui, assim? Ah, aqui é um pouco normal, assim. Não sei se é considerado dizer normal, mas é como cigarro aqui. Às vezes você passa e sente um aroma diferente no ar. Caracas, o cheiro aqui tá bravo. Nossa, agora veio forte. Meu Deus. E pra quem tem curiosidade, não sei se alguém tem, o cheiro da maconha daqui é diferente da do Brasil. Aqui você sente o cheiro meio... Se você fumar muita maconha no Brasil, posso saber, garoto? Aqui é o maior dos telões e praticamente é o maior da Suíça, assim como a estação é a maior da Suíça. Ali na frente temos o ponto de encontro. Esse ponto de encontro é muito famoso na Suíça. É você falar assim, vamos marcar algo no centro de Zurique? Eles vão falar, bora! A gente se encontra no ponto de encontro. Pra quem às vezes tem curiosidade de saber como é o ponto de encontro, nada mais é do que um relógio. Na cidade dos relógios, quer dizer, no país dos relógios, o ponto de encontro é um relógio. Dá pra você notar que tem muita gente embaixo do relógio, fazendo o que? Esperando os amigos, o namorado, o esposo, a patroa, alguém. E o lugar preferido do Alex, que nós vamos mostrar primeiro, ele fica do ladinho do ponto de encontro, que é um relógio. É uma linguiça que parece o cachorro-quente, o cachorro-quente Suíça. Eu não sou muito fã, porque tem muita pimenta. E eu não sou muito enxagada a pimenta, porque às vezes eu sinto dor no estômago. Mas ele, como gosta de pimenta, sempre que vem aqui tem que comer esse cachorro-quente, que não é um cachorro-quente. Pra mim não é. Aqui é muito comum você comprar praticamente o seu bilhete sozinho, sabe? Se você quer andar por toda hora, você compra ele sozinho, nessas máquinas. As máquinas aqui, elas são bem práticas de ser utilizadas. E elas você pode usar cartão, moedas e dinheiro. No caso, em papel. Aqui você tem elas nas línguas em alemão, em francês, italiano e inglês. Então você pode escolher uma das línguas e ela vai te mostrar o processo. Aqui eles mostram qual os cartões que são aceitos e também é aceito euro. Você clica na máquina. Se você quiser ir direto pro aeroporto de Zurich, você só vai apertar aqui. Zurich, Flughafen. Tem a opção Lucerna, Basel. Mas se você ainda não sabe, não tem aqui as suas opções, você pode escrever. Mas se você for pro aeroporto, você aperta aqui. Agora, se você tá indo agora ou se você vai mais tarde. Se você fosse agora, direto. No caso, ele dá a opção de três zonas. Primeira ou segunda classe. Esse roubo-taxi seria sem o roubo-taxi. Se você tivesse roubo-taxi, você tinha direito a metade da tarifa. Você pagaria meia nas tarifas. E aqui é o valor. R$ 6,80 pra você ir dessa estação central até o aeroporto de Zurich. Caso você sinta dificuldade, não queira comprar na máquina e achou ela um pouco difícil, você tem a opção de comprar nos guinchês das informações da SBB. Então você pode ir um desses guinchês e comprar diretamente com o vendedor. E ele vai te orientar pra onde você vai, o valor, quanto tempo que você tem validade do seu bilhete. É os dois jeitos que você pode utilizar. Aqui é uma das maiores partes da parte superior. É aqui onde eles fazem todas as feiras. Tipo, a feira natalina que a gente veio aqui. Que foi muito legal. Que acontece também todo ano. Ou seja, essa é a parte maior. E uma das mais legais quando tem a feira, né? Porque sem a feira ela fica assim, tipo, sem nada. Uma coisa muito legal é uma farmácia 24 horas e 7 dias por semana. Ou o ano todo, em outras palavras. É essa daqui atrás de mim. Ela fica aberta todo ano 24 horas. Se você precisar é só você vir aqui. Que também tem um clínico geral. Tipo, um médico. Que praticamente ele pode te dar uma receita. Num caso assim, mais ou menos grave. Se for muito grave, ele vai falar pra você ir no hospital. E o mais legal, vai ter alguém que fala português aqui. Porque eles tentam ter sempre alguém que fala a sua língua. E se não tiver, eles fazem uma... Como se diz? Uma ligação com alguém que fala pra te ajudar, sabe? Porque isso também é especial para turistas, sabe? Então, eles tentam ter a língua de todo mundo. Saindo da estação central, você vai dar de cara com essa fonte. E com a Barroco Strasse. Que é uma das ruas mais caras da Suíça. Essa fonte, na época que tá muito frio, ela costuma congelar. Ela ficou muito bonita. Quem já teve a oportunidade de estar aqui nessa época, já viu. Então, se você sair da estação, você ainda tem a Barroco Strasse. E tem várias lojas aqui do lado de fora. Durante a semana, funciona normalmente. Não esqueça que sete dias por semana, ou o ano inteiro. Essa loja vai estar aberta. Springley. Chocolate Suíça maravilhoso. Isso aqui é o maior dos pecados. Tivemos que parar pra uma coisa muito importante. Sabe pra quê? Ai, eu falo assim porque tá de barriga cheia, safado. Aí, eu tô com fome. Eu tenho que comer. Só tomei café. Se não, começa a ficar uma leoa, né? Né. Nesse restaurante que a gente veio, ele é especial por ser barato. Ele é mais barato ainda pra quem trabalha na estação SBB. Ou seja, os funcionários vão pagar muito menos. Mas a gente ainda pagou muito menos. Esses pratos que vocês estão vendo, a gente pagou praticamente nisso tudo. Dois copos de suco natural mesmo, da laranja, pequenos. Duas saladas e duas comidas. Isso, tipo, normalmente no restaurante comum a gente pagaria a média de uns mínimo 40 francos. Falando por baixo, sabe? Pode pagar mais ou pode pagar menos. Todo dia tem um menu diferente. Os menus de hoje foram esse tortellini. Que é muito saboroso. E eu também peguei uma porção aqui que a mangalina vai curtir muito porque tem curry dentro. É camarão com curry. Mas ela pode provar mesmo assim. Talvez ela fique impressionada com o gostinho. Porque é muito bom. E vem pasta de arroz. Ou seja, não é aquela tão ruim assim pra saúde. Mas é gostosa. Detalhe importante. Ele disse que era só eu que tinha fome que disparou o vídeo só pra mim comer. Mas tem gente que chegou aqui com um prato maior que um prato de comida. Ali funciona assim. Só tinha esses dois pratos. E eu pensei assim. Eu não sei como a Magali vai querer. Como ela ficou aqui cuidando do nosso lugar pra gente ficar na janela. Então eu pensei. Ela fica lá. Eu vou lá e pego um. Mas quando eu vi tinha dois. Eu falei. Ah, vou pegar dois né. Porque já já é gelante. Então aproveitar. Bom. Isso tudo deu 31. Não lembro se eu falei. Se eu falei. Desculpa. Mas estou falando de novo. Deu 31 francos. Isso é um bom prazo. Mas a localização é o seguinte. É complicado mesmo de achar. Ele é no terceiro andar. Na estação de trem central. Se você procurar. Com certeza você vai achar. Imagina esse prato delicioso. E a Magali fala. Que tem gosto do que? Gente. Quem gosta. Me desculpa. Mas pra mim. Tem gosto de. Aí vão falar. Você já comeu? Não. Mas é aquele. Sei lá. Tu falou que tem gosto de sovaco. Sovaco. Você já provou? Não. Eu não sei. Ele não é gosto de sovaco. Sei lá. Ele tem um. Um gosto estranho. É. Curry é uma coisa que. Ou você gosta. Ou você odeia. E eu não gosto. Tipo assim. Quando tem. Eu ainda passo. Como? Mas não é uma coisa. Nunca que eu vou colocar numa comida. Pra mim comer. E aí. Tá melhor agora? É. Muda. Fizendo a minha. Gente. Eu com fome. Não faço. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Se você me encontrar. Em algum dia. Na rua. Ou em algum vídeo. Eu tiver. Com a cara. Não muito boa. É porque. Eu tô com fome. Ainda mais que eu como. Tudo. Melhor. Ah. Então. Você tá sempre com fome. Vai cagar. Tá. Olha ali. Terceiro andar. Restaurante. Oásio. Você tem que pegar esse elevador aqui. A hora que a gente já comeu gostoso. Vou mostrar pra vocês o supermercado. Aproveitar e comprar meu café. Aproveitando que a gente já comeu agora. E falando em comida. A gente vai no supermercado. É o. Tipo. O lugar mais legal que eu acho daqui. É o supermercado. Na verdade. O supermercado é o lugar mais legal do mundo. Né. Mas pensa. Você tem um supermercado na estação de trem. Ele não é mais caro do que os outros lugares. Só porque tá aqui não. É praticamente igual. Você pode também comer barato aqui ó. Migros takeaway. Tipo. Eles fazem umas comidas quentes. Isso daqui pertence ao Migros. Que é o supermercado aqui dentro. O supermercado aqui ele é bem completo. Se for a última opção do seu domingo. Com certeza você vai encontrar de tudo ali. Tudo relacionado naturalmente ao que você encontraria no supermercado suíço. De segunda a sábado quando tá aberto. Claro que talvez você não encontre tudo com o mesmo preço lá de fora. Porque ali eles não colocam muita promoção que colocaria no supermercado comum. Mas. Você vai sim encontrar se for a última opção sua. Como eu disse. música. Música. Isso daqui é nossa sobremesa. A cara talvez não seja a melhor do mundo. Mas isso daqui é uma delícia. Magali. Depois que provou, vive pedindo pra mim onde é que comprou. Naturalmente que não esqueci meu cafezinho Delicioso Essa parte que nós estamos agora é uma parte nova Ela é uma parte bem mais moderna Ela parece um pouquinho como um aeroporto Ali do lado tem alguns lugares que você pode ficar sentado Às vezes você vai fazer alguma conexão Tem um próximo trem Então tem, além daquela parte ali Tem uma outra parte que também você pode aguardar Seu próximo trem Ou aguardar alguém que vai te buscar Ou que vai encontrar com você Além do supermercado e a farmácia Também tem outras farmácias aqui Tem várias lojas de roupa Tem loja de maquiagem Tem a Kiko Milano, tem a Sephora Tem loja de restaurante japonês, chinês Então tem várias opções Pra quem quiser vir aqui só pra fazer compra Também é uma opção Ou quem estiver só passeando e quiser conhecer Também é uma opção pra você conhecer Como que é, como é que funciona Aqui é muito grande Então é uma opção que você pode ter Durante o final de semana Que as lojas outras estão fechadas Então aqui pode ser uma opção também Muito importante, lembre-se Desse lado você fica parado E desse lado você anda Ou seja, nas escadas rolantes da Suíça Essa questão dos locais pra subir e descer Não é só nas escadas rolantes Sim, em todas as escadas E não é só na estação central Qualquer escada aqui da Suíça É nesse funcionamento Senão eles vão ouvir o que? Tchuldigung! Aqui também tem banheiro Você pode tomar banho Tem sala de espera E tem até uma capela Que nós vamos te mostrar Uma sala muito legal Que poucos sabem É a sala de espera Ali você vai ter um silêncio a mais Que você não vai ter aqui Se você ficar por aqui, sabe? Então se tiver que esperar muito tempo Pode ir ali E tem internet também, sabe? A senhora não tem vergonha não? Já colocou a moeda? Não! Meu Deus do céu! Vou colocar a casa Outra opção também Quanto custa, amor? 3 francos 3 francos E você tem direito a 10 minutos de massagem É isso mesmo? Sim Caracas, é muito bom Ela tá doida pra fazer Porque ela já fez outra vez E ela amou Bem do ladinho da Magali Também você pode fazer aquelas fotos 3x4 Aquelas fotos de passaporte e tal Por 10 francos E aqui dentro da estação Nós temos o que? Uma igreja Ou seja, uma capela No meio da estação central De trem de Zurique, gente Mas ali aceito Todas as religiões Não importa se você é católico Ou isso ou aquilo Você pode entrar ali Tranquilamente Tá vendo as meninas que saíram? Qual é a religião delas? Provavelmente são muçulmanas Porque tem aquela burca e tal Aquele negócio de cabelo Então Você entendeu, né? Aqui é uma opção Caso você venha com malas Com bolsas E quer dar uma volta na cidade Ou uma volta na estação Sem que as bolsas te atrapalhem Aqui é um guarda volume Tem a opção de guardar malas Que esses maiores aqui, ó Aqui você pode pagar com cartão Ou com moedas Ou seja, X, XL é o maior Esse daqui custa 12 francos 6 horas Que realmente é grande Não sei como é que caberia Duas malas aí Mas talvez caberia E o XL é esse daqui, ó Que é o da parte de cima Que custa 10 francos Para 6 horas Cabe, mala e uma bolsa E aquelas bolsas E cabe também no defunto Você viu, né? Cabe eu aqui Vamos colocar você aí Se eu quiser guardar aqui Por 6 horas Para mim, uma das coisas mais legais Que eu achei Quando eu cheguei na Suíça Foi essas máquinas De vender coisas Que estão por todo canto Na beira da estrada Uma rua Talvez nada a ver Tem uma dessas Mas aqui na estação central Tem um monte Vende chiclete, doces Carne seca, assim Essa carne seca, assim Não tira gostinho Caso você queira Vários tipos de chocolate E o mais incrível Tem também Um chá gelado De maconha Ele não vai ter aquele efeito De maconha Não se preocupe Seu filho pode comprar E beber de boca Isso aqui não vai ter efeito De maconha Tem camisinha também E também tem um teste Para ver se você está grávida Que seria na verdade O teste de gravidez Além de todos os refrigerantes Que você conhece Uma coisa muito legal Banheiro Além de mulher Tem para homem Lógico E também tem para você Tomar banho Se quiser tomar banho Seja bem vindo Muitos trens como esse Tem um vagão Que é o restaurante Olha que da hora Você pode viajar E comer no restaurante Tem vários lugares Que vendem muita comida gostosa E uma delas É o pretzel Que chama no Brasil Do que? Não sei Acho que isso é um de brezel Alguma coisa assim Eu na minha região Eu nunca vi Então eu nem sei Qual que é o nome Pode ser que lá para o sul Tenha Mas Bom Só sei que eles não chamam de brezel Aqui é chamado de brezel E olha a quantia que tem Vocês tem que provar É muito gostoso De vários sabores Tem um que vem até queijo em cima Uracleta Tal famoso uracleta Mas o comum É só sal em cima Não presta um com salzinho em cima Porque é muito salgado Eu já peguei E é sal puro A maioria é com sal Esses aqui tem mais sal E os outros tem menos Depende da quantidade do sal Tem uns que é puro sal Dentro da extração central Você vai encontrar mais trens Mas quando você sai Você encontra ônibus Tram Às vezes você O hotel Não dá para ir de trem Ou é mais fácil ir de ônibus Ou de tram Você só sair de frente Você vai encontrar as opções Taxi Tram E o ônibus Ou de a pé E aqui Às vezes as pessoas perguntam Se tem Uber Tem até tem Mas não é como o Brasil Foi tão aceito É meio que Para você trabalhar de Uber Você tem que ter carteira de taxista Então ficou É meio que elas por elas Então assim A opção aqui é essa Uber tem Mas tem pouco taxi Ônibus Tram Ou a pé A pessoa entrou na loja Dá uma olhando Ela facilitou demais Ela deixou as bolsas tudo ali E entrou aqui Para comprar alguma coisa É coisa de louco Para mim é A suíça é considerada um país seguro Não tem muito roubo Não tem muito furto Mas Você não pode dar Como é que é Asar É Sorte com azar É isso aí Ele voltou ali Disfarçadamente Estou filmando Mas tipo Eu acho arriscado Porque aqui roubam bastante Também Disfarçadamente Vocês já entendem Como é o disfarçadamente dele Discretamente Ele está filmando Isso é uma curiosidade Que já me perguntaram Se é perigoso Você vir à Suíça E tal Olha Só posso dizer uma coisa Se tem um lugar que mais roubam na Suíça É nessa estação de trem Por quê? Aqui tem muito turista E os mais roubados No final São os turistas Às vezes você está aqui Dando tipo Igual o cara lá Vocês viram Ele deixou tipo as bolsas ali E entrou lá Para comprar alguma coisa Isso é arriscado Ou seja As pessoas que são roubadas É porque elas tipo Quiseram que fosse Porque Aí não é considerado roubo É considerado furto No final Se deu mal de qualquer maneira Então sim Aqui às vezes é perigoso Se você tipo Dá mole Então não dê mole não Que senão A sua carteira vai sumir A única diferença É que quando acontece isso Não é igual no Brasil Que você está andando na rua E vai vir um armado Com a faca E vai pedir Passa tudo Aqui é uma coisa assim Um pouco mais discreta Às vezes você nem vai sentir Quando vê já foi Então por isso Você tem que ter Tomar esse cuidado Nas ruas É bem tranquilo Em questão de celular Andar com o celular Aqui na rua Isso é quase zero Eu não tenho medo Não tenho preocupação Mas você deixar Sua bolsa aberta Deixar as coisas Assim à vista Aí é um pouquinho Mais complicado Aí nessa questão Você tem que tomar cuidado Mas fora isso É mais Ficar tranquilo E cuidar das suas coisas Bom, esse foi o vídeo A gente apresentando Um pouquinho Da nossa estação central Aqui da nossa cidade De Zurique Na Suíça Espero que vocês tenham gostado E vocês já sabem Vocês que já estão um tempinho aqui O quão importante pra gente É o like e o comentário Então não sai daqui Sem deixar aquele like Aquele comentário Que nos ajuda demais Se você que é novo Seja muito bem-vindo Você tem aquele lugarzinho Especial aqui Então se inscreva Que assim você não perde Os próximos vídeos E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Pera aí que não focou Vai Tchau De novo, pera aí Agora Tchau Agora um tchau Mais normal, mano Você tá fazendo graça, né? Não, então não Vai Tchau De novo Muito obrigado Por você ter assistido Até o final deste vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tem vídeo toda semana Pelo menos um Aqui vou deixar dois vídeos Linkados também Que você possa assistir Relacionados E não esqueça de me seguir Lá no Instagram Assim você sabe Quando sai um vídeo novo E vê muita coisa Em tempo real Que eu posto lá Muito antes de postar Aqui no YouTube E não esqueça de me seguir E não esqueça de me seguir E não esqueça de me seguir